Pra mim, essa é uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram em um parque de diversões. Essa montanha-russa é chamada The Smiler, ou A Sorridente, e a intenção é que ela fosse bem sinistra. O que aconteceu foi que em junho de 2015, os funcionários enviaram um carrinho vazio pra testar a montanha-russa. Só que esse carrinho não conseguiu completar o loop e ficou parado nos trilhos. Algum tempo depois, os funcionários, sei lá, esqueceram que o carrinho vazio tava lá e enviaram um outro, só que cheio de pessoas. E aí o carro, cheio de pessoas, bateu no carrinho vazio. Cês imaginam o pânico que elas sentiram, que elas estavam no meio da montanha-russa e elas viram que elas iam bater naquele carrinho nos trilhos. E o acidente é uma cena terrível. Depois da colisão, o carrinho deles fica indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, com as pessoas gritando e chorando de dor. As duas pessoas, que estavam no banco da frente, precisaram ter a perna amputada. Outras cinco precisaram de tratamento sério. Além de duas que tiveram o joelho praticamente... Explicamente...